Israel mais uma vez com grandes protestos, uma noite de grande caos ali em Israel, protestos em massa, pessoas queimando as coisas, destruindo muitas outras, brigas, e a polícia teve que intervir e aí teve mais confrontos. Mas o que é que está acontecendo em Israel? Bom, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e ativa as notificações, tá bom? Eu vou te contar aqui nesse vídeo mais uma vez, e agora eu quero citar a passagem bíblica de Lucas, capítulo 21. Olhai para a figueira, pessoal, é o que está acontecendo, tá certo? Bom, o Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel, ele está buscando passar uma chamada reforma judicial lá em Israel. Ele entende que a Suprema Corte de Israel tomou um viés ali. Que viés é esse? Um viés ideológico voltado para a esquerda. Lembrando que Netanyahu é da direita, seu partido da direita, e ele quer limitar o poder da Suprema Corte, pois tem sido uma das grandes táticas por aí, nações e várias nações, no Brasil não foi diferente, de muitas pautas que, por exemplo, o Congresso não aborda, que presidentes não abordam, etc. A Suprema Corte toma para si e vai lá e até invade a competência, por exemplo, do Congresso, da presidência, etc. Israel não está sendo diferente. Israel está acontecendo isso. E aí, o Netanyahu, ele quer passar essa reforma judicial para quê? E, por exemplo, vamos pegar um assunto polêmico aí, a questão do aborto. Se a Suprema Corte ir lá pegar e falar, olha, agora aprovamos aqui o aborto, está legalizado, tudo, etc. O que vai acontecer? Ele pode pegar essa pauta, estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Ele pode pegar essa pauta, joga ela no Congresso e eles derrubam. Então, toda e qualquer decisão da Suprema Corte poderá ser derrubada pelo Congresso. E isso aí tem colocado as pessoas nas ruas para defender a Suprema Corte, né? E que pessoas são essas que estão na rua? Qual a visão delas políticas? A visão política dessas pessoas é de esquerda. Bom, mas existem também ali muitas, muita influência de fora também de Israel, visando tentar minar o governo de Benjamin Netanyahu, para até tentar ali realmente substituí-lo e, quem sabe, colocar uma pessoa alinhada à ideologia de esquerda. Então, é basicamente isso que está acontecendo no mundo todo. Israel não é diferente, né? Várias nações, a população dividida entre direita e esquerda, né? Tem aqueles que não tomam partido, né? Não tomam lado, mas a maioria tomando lado. E aí entra num confronto direto. Israel não é diferente. Mas Israel é aquela questão, olhar e para a figueira, né? Pessoal, está brotando, tá? Israel, desde que Netanyahu saiu, quando ele era primeiro-ministro, até o retorno dele agora, foram cinco eleições de Israel. Não encontraram uma solução política. Então, esse problema já vem acontecendo ali, ó, político. Uma instabilidade, né? Ameaças de confronto com o Irã. Muita coisa acontecendo. Isso não é à toa. Nós estamos num tempo onde o mundo está dividido em dois. Essa é a realidade. Então, são dois grupos que estão entrando em conflito, né? Aqueles que querem determinadas coisas e aqueles que querem tudo que emana de Deus, né? Então, é isso que está acontecendo. Uma linha está sendo traçada no mundo. E Israel também está acontecendo. Lá em Lucas capítulo 21, se você ler por completo, você vai ver que Jesus fala ali sobre os sinais dos tempos, né? Do fim. Quais são esses sinais? Ele cita vários, como guerras e rumores de guerras. Ele fala de doenças. Ele fala de sinais nos céus, né? Ele fala de vários tipos de sinais. Mas ele fala algo muito interessante lá no versículo 25. Ele diz assim, ó. Vou ler aqui, ó. E haverá... A partir do 25, ó. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrono do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo. Pois os poderes do espaço federal serão abalados. Isso, de certa forma, já está acontecendo? Já. Hoje nós temos muitas pessoas que estão agoniadas com as coisas que estão chegando, gente. E é nítido que tem coisas grandes chegando no mundo. Nós todos estamos vendo isso, né? Então, estamos vendo os sinais em tudo quanto é lugar. Fome, pestes, né? As doenças. A sociedade. A inversão da moral. A inversão dos valores. Etc. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. Por isso que nossa geração aqui, né? Está sendo chamada a geração de Noé. Assim como foi profetizado. Bom, lá no versículo 29 diz assim, ó. Em seguida, Jesus lhes propôs uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Observai a figueira. Israel. Israel, a partir de 1948, voltou a existir. Como nação, como estado. Adotou a figueira como símbolo. Pessoal, a figueira está brotando. Preste atenção aqui, ó. Assim que começam a brotar, ó. A figueira. Assim que começam a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. Gente, o verão está chegando. E que verão é esse, Renato? Vamos entender. Da mesma forma, quando notar diz que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, preste atenção no que eu vou te dizer nessa tarde. A figueira está brotando. Os sinais todos estão acontecendo. Então, o que é que está próximo, gente? O reino de Deus. Então, veja. Hoje, até uma coisa que está acontecendo é que você fala dessas questões, as pessoas, grande parte, estão incrédulos. E eles fazem piada de você. Ah, não pode acontecer nada em Israel que os fanáticos aí acham que Jesus está vindo, que Deus está chegando, que é o fim dos tempos. Eles estão tirando toda a credibilidade da Bíblia, estão querendo tirar, né? Estão tentando fazer com que as pessoas não acreditem mais. Estão tentando fazer as pessoas convencer de outras coisas, não ligar para essas questões. A geração de Noé. Pessoal, na época de Noé, ele ficou avisando por 400 anos que ia chover. As pessoas faziam piada dele. Virou chacota, não é? De repente, ele entrou na arca. Fechou. O anjo selou. E choveu. Acabou. Hoje, nós estamos avisando. Vai chover. Ou melhor, o verão está chegando. Passagem bíblica, Lucas. O verão está chegando. E o que muitos estão fazendo? Piada. Mas não fique triste com isso. Fique feliz. Porque esse também é um dos grandes sinais de que o fim está próximo. E você sabe o que vem depois. O que vem? A salvação. Então, se preocupe com a sua salvação, primeiramente. E a salvação dos próximos a você, dos seus familiares. Converse sobre a Bíblia. Converse sobre as palavras. Sobre as coisas que estão acontecendo. Tá certo? Bom. E aí, gente. O Netanyahu também está tendo problemas dentro do governo com isso. E ele demitiu ontem o ministro da defesa, o Yoval. Por quê? Porque ele criticou publicamente o Netanyahu e a reforma judicial. Então, o Netanyahu demitiu ele aí ontem. Que foi todo mundo em massa de novo para as ruas lá em Tel Aviv, principalmente. Para poder protestar contra essa reforma judicial. Para defender o judiciário. É engraçado, né? A gente está vendo uns fenômenos acontecendo de pessoas que fazem protestos para defender o judiciário. Para que ele continue atuando da forma que está agradando esta ala. Este outro lado. Então, gente. Eu sempre falei para vocês nos meus últimos vídeos quando abordamos esses temas. A linha está sendo traçada no mundo. Uma linha. Os grupos estão sendo divididos. É nítido. Aqueles que querem Deus e aqueles que não querem. É hora de se posicionar. Escolher o seu lado. Né? Porque o tempo está aí. Está chegando. A figueira está brotando. Quer você queira ou não. Quer você acredite ou não. Mas, como Jesus disse, está acontecendo. As profecias estão aí. Está certo, gente? Então, basicamente, é isso que está acontecendo em Israel. O Netanyahu vai fazer uma declaração. Talvez, quando esse vídeo for pro ar, já fez a declaração na TV. E ele está cogitando até desistir, por enquanto, da reforma judicial. Devido a tantos protestos. Tanta briga. Tanta queimação de coisas por lá em Israel. Mas, não quer dizer que vai desistir para sempre. Pode ser num primeiro momento. Ok, gente? Bom, compartilhe esse vídeo aqui. Dê a sua opinião. Se inscreve aí no canal e ative as notificações. Para você não perder os próximos vídeos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.